Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão. Reflexão esta feita em cima da pergunta enviada por ela, que diz assim, André, como devo amenizar a dor da perda de minha mãe? Olha, minha querida, realmente, quando a gente é apegado à mãe, quando a gente ama, como é o meu caso, por exemplo, que a mãe se torna um grande referencial de tudo na nossa vida. Referencial de mulher, referencial de honestidade, referencial de batalha, de luta, referencial de mãe. Nossa, então, realmente, a hora que a gente perde esse referencial, parece que a gente fica absurdamente desorientado. Ou seja, não é fácil. Não é fácil. Lidar com a perda de quem a gente ama não é fácil. Até Jesus chorou, né, quando seu amigo Lázaro morreu. Então, quer dizer, por aí você vê. Jesus chorou com a perda do seu grande amigo. Por quê? Porque o choro, ele é a expressão da dor que a gente está sentindo. Eu, um dos grandes amigos meus, ele perdeu o pai dele e depois de 25 dias ele perdeu a mãe. E ele falou assim pra mim, olha, André, é uma dor da alma. Eu nunca tinha sentido essa dor. Ele falou desse jeito, a expressão, olha, eu fico até arrepiado. Ele falou, é uma dor na alma. Bom, minha querida, o que eu teria pra falar pra você? Feito essa introdução inicial, querendo dizer que a dor tá aí e ela é forte mesmo. Agora, para amenizar essa dor, como foi o verbo que você usou na própria pergunta, pra amenizar essa dor, aí vai depender da fé de cada pessoa, né, vai depender da crença de cada pessoa. Mas, se você, por exemplo, né, que tá me assistindo agora, se você acredita numa vida pós-morte, certo? Se você acredita, né, num paraíso, num céu ou o que seja que você classifica. Então, eu acredito que o nosso pensamento, já que nós vivemos numa sociedade majoritariamente cristã, então, eu acredito que é fácil a gente acompanhar esse raciocínio. Se você acredita nessa vida pós-morte, veja bem, não é a morte que desvincula o amor. O amor, ele é eterno. Esse sentimento, não é a morte que faz com que o amor, o carinho, o afeto se extingam. Então, veja bem, a sua mãe, se ela foi pra um outro plano, se ela está num outro plano, se esta é a sua crença, por exemplo, que ela está num outro plano, O amor permanece, tanto em você que está neste plano aqui, quanto nela que está num outro plano. O amor permanece. Então, o meu questionamento agora é o seguinte, minha querida. Você, neste plano, você continua querendo o melhor pra sua mãe, não é? Que ela esteja na luz, que ela esteja num estado de plenitude, de glória. Não é o que a gente deseja? Pras pessoas que a gente ama, a gente deseja o melhor, não é? Eu sei que a minha mãe está num bom lugar, não é assim? O inverso também é verdade. Nós não sabemos pra onde a pessoa foi, a gente tem que, aí entra num âmbito de fé, mas nós acreditamos que a pessoa esteja num lugar bom, até pela pessoa boa que ela foi. O inverso é verdade, quer dizer, a pessoa que foi pra este outro plano, ela também continua ligada a nós pelo amor, e ela também quer o melhor pra nós. Por isso, que agora eu finalizo dizendo, de que maneira eu tenho vivido, então, agora? Eu quero o melhor pra minha mãe. Ela quer o melhor pra mim. Ou seja, ela gostaria de ver eu nesse estado que eu estou agora? De tristeza, de tristeza, de amargura, de sentimento de descaso pela vida, até? Parece que nada mais faz sentido sem minha mãe. Ela gostaria de me ver nesse estado? Ela gostaria de me ver assim? Ela não se sentiria mal de perceber que a partida dela me deixou tão ruim? Então, se a gente tem esse tipo de raciocínio, a gente começa a viver de uma outra forma. A gente faz com que a nossa vida seja uma oferta todos os dias. É como se no final do dia, a gente deitasse e falasse, mãe, hoje eu fiz, olha, eu vivi da melhor maneira possível, porque se a mãe estivesse aqui do meu lado, a mãe estaria, sabe, falando isso mesmo, filha, aproveita, sabe, faz isso mesmo, estuda, vai atrás do que você quer, corre atrás dos seus sonhos, está entendendo? Então, cada término do dia é como se eu estivesse ofertando esse dia para a minha mãe. Eu oferto, eu vivi da melhor maneira possível, então eu oferto, mãe, a minha alegria eu sei que é a sua. Porque é ou não é? A alegria da mãe não é ver a alegria do filho? Estou falando das mães equilibradas, né? Porque a gente vai encontrar mães desequilibradas que sentem inveja dos próprios filhos. Estou falando das mães, mães, né? Mães, mães, no sentido da palavra. Então, eu viver a minha vida da melhor maneira possível, vivendo a minha vida numa plenitude, eu estou fazendo também com que minha mãe se sinta feliz. Então, a gente continua nessa troca, a gente continua nessa oferta, a gente continua nesse amor. E aí, com certeza, você encara a morte de uma outra maneira, de uma outra forma. Tá bom, minha querida? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre gravação privada, treinamento emocional, sobre o meu site, meus livros. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau, 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 tchau.